O grupo ArcelorMittal é o maior grupo produtor de aço do mundo, fruto da união entre os grupos Arcelor e Mittal. Com essa união, uma das primeiras medidas adotadas pela alta administração foi o lançamento do Programa de Integridade, inspirado nas melhores práticas internacionais, sendo o mesmo para os mais de 60 países onde a ArcelorMittal está presente. Ele orienta que todas as decisões devem seguir os mais altos padrões éticos e legais, independentemente do contexto dos locais onde o grupo opera. Além disso, dentro desse programa, o CEO do grupo ArcelorMittal lançou em 2014, para os principais executivos do grupo, os pilares da cultura de integridade, que deveriam ser disseminados dentro e fora da organização. A alta administração é fundamental na construção da cultura e, para ela, a integridade e reputação do grupo são ativos intangíveis. Para o florescimento de um ambiente de negócios saudáveis e íntegro, a alta administração realiza esforços genuínos e constantes. Para garantir sua disseminação, a empresa conta com o apoio de 42 compliance officers escolhidos pela alta administração. E, para assegurar a melhoria contínua desse programa, foram constituídos alguns comitês que, entre várias funções, analisam as auditorias da política anticorrupção. Além dela, temos outras políticas e procedimentos que devem ser seguidos por todos os conselheiros, diretores, empregados e parceiros comerciais, incluindo clientes e fornecedores. Todos os empregados são treinados nas políticas e procedimentos a cada três anos. O grupo também realiza campanhas e eventos frequentes para disseminar a cultura de integridade dentro e fora da organização. Além disso, o tema está na pauta das reuniões estratégicas da alta administração. Nesse contexto, o grupo espera que todas as áreas de negócio, entidades e pessoas com que se relaciona priorizem a ética e a moral em todas suas atividades. Ou seja, cada um deve fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando, extrapolando as leis e procedimentos. Essa cultura de integridade se baseia em três pilares. Honestidade e transparência, respeito e dignidade, exemplaridade. Cada gesto, ação e palavra fazem a diferença. Não é permitido mentir, trapacear ou fazer nada ilegal. Nem se envolver em assédio ou discriminação. É preciso buscar o melhor para as pessoas e para a empresa. Cada um de nós deve ser exemplo e valorizar o outro como a nós mesmos. Só com o comprometimento de todos, esses pilares ficarão ainda mais sólidos. Mas sabe por que os programas de integridade são tão importantes? Porque garantem vantagem competitiva e atraem investidores e fornecedores. E nossos clientes valorizam cada vez mais essa conduta. Vamos então falar da política anticorrupção, lançada em 2009, uma entre as mais de 20 políticas e procedimentos da ArcelorMittal. Ela é anterior à lei brasileira, que é de 2013, pois foi criada a partir da observação de legislações internacionais e pretende garantir que todos sigam os mais elevados padrões de integridade. E o que é corrupção? É oferecer algo para conseguir alguma vantagem. Uma oferta de emprego, uma viagem, o perdão de uma dívida ou até mesmo o dinheiro em si. Isso fere tudo o que acreditamos. Por isso, nossa política veda a corrupção entre partes públicas e privadas. Doações, patrocínios, presentes e convites seguem políticas locais que definem uma série de regras, controles e aprovações específicas. Os empregados devem levar em consideração a intenção do presente, frequência, se é compatível com o cargo que o empregado ocupa, se está em linha com a legislação e políticas internas do grupo. O cuidado é importante para não criar influências inadequadas e gerar questionamentos sobre conflitos de interesses, por exemplo. Mas, dependendo do valor do presente ou convite, se faz necessária a aprovação do gerente-geral ou vice-presidente da ArcelorMittal. Tudo isso fica registrado em um quadro de registros de presentes e entretenimento. E atenção! Presentes em dinheiro são proibidos. Presentes de fornecedores em fase de negociação de contrato também. É necessário também ter um cuidado especial no relacionamento com funcionários públicos. Taxas de urgência não institucionalizadas ou pagamentos de facilitação não devem ser aceitos. Todas as decisões na ArcelorMittal devem ser tomadas por meio regulares e com base no mérito. Nossos parceiros comerciais são uma extensão do grupo, guardiões da nossa integridade e reputação. Logo, fundamentais na construção dessa cultura de integridade. E para garantir que nossos parceiros comerciais conduzam os negócios com total integridade, existe o procedimento de auditoria. Nele, os parceiros são avaliados de acordo com uma matriz de riscos e o nível 3 é o mais exposto à corrupção. Os fornecedores classificados nesse nível devem realizar algumas ações, como treinamentos, preenchimento do questionário de auditoria anticorrupção e certificação anual. Esse procedimento é realizado de 3 em 3 anos e, desde 2015, todos os parceiros comerciais cadastrados passam por ele. O objetivo é conhecer os nossos parceiros comerciais, elencar aqueles que privilegiam os nossos princípios e valores e mitigar o nosso risco de exposição. Isso porque a legislação brasileira prevê que podemos ser responsabilizados por um ato praticado por um terceiro em nosso nome, ainda que sem o nosso consentimento. A pena é grave. Pode chegar até 20% do nosso faturamento bruto anual. Daí a importância de salientar a responsabilidade dos nossos parceiros. De acordo com a lei, um programa de integridade efetivo pode ser causa atenuante da pena, ou seja, pode reduzir a multa administrativa da lei anticorrupção. Mas, em caso de inconformidade, qualquer pessoa pode fazer sua denúncia de fraude, anônima ou não. Todas serão avaliadas e investigadas por uma equipe especializada e com total independência, autonomia em um canal de alto grau de confiança. Qualquer pessoa, seja empregado ou terceiro, pode denunciar. O anonimato é garantido. O descumprimento das políticas e procedimentos pode acarretar em medidas punitivas que podem variar de advertência à rescisão de um contrato. Além das medidas judiciais, no âmbito cível e criminal, e administrativas cabíveis, conforme cada caso. Para estimular denúncias, a ArcelorMittal Brasil realiza diversas campanhas internas. Se interessou? Em nosso site tem muito mais. Vamos trabalhar juntos para a construção de uma cultura.